Fala aí pessoal, hoje eu tô jogando aqui mais uma vez Super Mario World E hoje eu vou jogar o Mundo 2 Bom, não é a primeira vez que eu usei o Mundo 1 Eu usei o Mundo 1 faz tempo Pô, só porque eu tô gravando a música tá ruim Não dá pra ouvir essa música tá ruim, porque eu deixo o volume embaixo pra vocês me escutarem direito Mas sim, a música tá meio ruim Ah não! Ah não, véi É aquele... Aquele bicho chato que... Ah não! Aquele bicho chato que me fazia perder o Yoshi Tá apoiando, mano É Essa fase aqui é um pouquinho difícil, mas já consegui zerar umas vezes Eu só consigo zerar mais ainda essa fase Lá no Mario World do Game Boy Advance Que é o Super Mario Advance 2, que é o Mario World E essa fase tem aquele mal de capim Aê, preciso disso Ah não! Aê! Eu não vou entrar nesse cano porque quando eu tinha... Quando eu tinha uma vez... É... Consegui nem sair, sei lá Nesse cano aqui Ah não! Porque eu pulei Ah não! Pô mano Essa fase aqui é difícil Um pouco Ah não! Porque eu pulei de novo, véi Eu ia falar... Essa gameplay ia sair no dia 5 de abril Pra não saber do filme demais Mas... Como não deu pra salvar direito essa fase aqui A gameplay foi adiada Ela quase ia ser cancelada Vamos lá! Também tinha... Também ia ter gameplay do Mundo 2 Do Ninho Super Roblox Mas... Como o Mundo 2 é difícil Do Ninho Super Roblox Cacerei gameplay Igual a minha voz tá meio ruim Porque... Tô gripado Ah eu não consigo falar direito Minha voz tá meio ruim Ah ok não dá pra entrar nesse cano aqui De cabeça pra baixo Meu Deus do céu Acho que tive que ter Ativar a internet Peraí gente Yoshi... E gente Só devia passar rapidinho Pra tirar a internet daqui Porque as notificações vão Me atrapalhar Ah! Ufa quase caí Não queria cortar aquele bicho Ui Meu Deus do céu Quase perdeu Yoshi Meu Deus do céu Yoshi é fugitivo Volta aqui Yoshi Eu preciso de você Você tem que me ajudar Yoshi Foge de mim não Pô Ah! Quase Já vamos zerar o Mundo 2 Peraí Quando eu zero aqui Sempre acontece isso Eu perco Yoshi Não Yoshi volta aqui Ah pelo menos ele é a fase 1 Mas Yoshi sempre foge Quando eu zero essa falha aqui É que os bicho ficam atacando a gente Aí Yoshi foge Porque sei lá A gente fica morrendo aqui Meu Deus do céu O pessoal tá aqui na minha rua Não cala a boca Ok Vamos na fase 2 Que é um Meio difícil Mas ok Se alguém me ouve Eu não vou acabar o vídeo dessa vez não Porque Só quero ver como é que é a fase 3 desse jogo Eu ia falar Mundo 3 Mas Claro eu não tô Mundo 3 Não Eu não vou bater nisso daqui Porque vai fazer eu morrer Porque Não Porque vai fazer eu ficar pequeno Porque vai encostar em mim Ah não Vai Aí Tem que ver se isso aqui é no jogo Pera aí Ah sabia que tem um bicho Ah não Deveria ter pulado Era só fugir mesmo Vamos começar aqui de novo Não ligue Na minha rua Só ninguém Pra que o vídeo aqui Ah mas tem ninguém Com esse casco Alca XD maior estando um sozinho Não 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 vou morrer Tá apertado Gente Lembre-se Se alguém me ouve Eu não vou acabar o vídeo Eu não vou acabar Só porque eu quero jogar a fase 3 Ai E se eu Recomeçar tudo de novo No Mundo 1 Ai mano É que esse emulador aqui Não dá pra salvar o jogo direito Infelizmente Tipo Quando eu salvei uma vez Aqui no Mundo 2 E quando eu saí do jogo Tive que recomeçar Tudo de novo Infelizmente Porque Sabe Esse emulador Não salva jogos direito não Vai 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 Foz O bicho vai encostar em mim Ufa Ok Eu estou lento Clico aqui no Y Que dá pra correr Mas Não corre Porque Sei lá Tá lento Cuidado com os bichos Ah não Meu Deus Sama Dá pra entrar nesses canos Não sei É Vai Não quero morrer Deu céu Tem um montão de bi Não Mas a fala aqui é muito difícil É um pouco Porque o vídeo Porque o vídeo Está meio que curto Estou com uma vida Mas não vou terminar o vídeo Se eu morrer Se eu morrer Mas não vou terminar o vídeo Vem aquele casco Nem matou Esse bicho Vai Vai Foz Rápido O bicho vai me atacar Porra Mano o bicho estava bugado Bugadaço Muito engraçado isso Mario Lloyd Você me faz rir Meu Deus do céu Estou ouvindo um pessoal da minha rua falando Meu Deus do céu Tudo bem Vou O vídeo não vai acabar Quero ver como é que é a fase 3 O vídeo não vai acabar Continue Ok Vamos ir aqui What? É Infelizmente Eu vou ter que acabar o vídeo Porque Sei lá Nunca vai começar a fase 2 Tchau